Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste projeto eu queria mostrar um pouco sobre a atuação da visão computacional na indústria. Então aqui nós temos uma mini esteira transportadora, né, feita em MDF e uma câmera que faz a captura das imagens de tudo que passa nessa esteira, né, de todos os objetos. E aí então, utilizando o Arduino, nós fazemos um controle de separação dos objetos, utilizando esses dois copos coletores que nós temos aqui ligado a um servomotor. Então de acordo com o objeto que passar na esteira, esses copos vão girar para que o objeto caia dentro deles, tá? Então nós temos dois copos, nós treinamos um modelo de Deep Learning, tá, de rede neural, para reconhecer dois tipos de objetos, que é o potenciômetro e o servomotor. Então vamos fazer aqui algum teste, colocar a esteira para rodar. Aqui vocês podem ver o programa que está rodando, tá, e a imagem que está sendo capturada da câmera que está acoplada à esteira. Então vou passar aqui primeiramente um servomotor. Ok, vamos passar um potenciômetro. Novamente um servo. E um potenciômetro. Muito bem, e o sistema separou perfeitamente cada objeto. E se você quer aprender visão computacional do zero, confira nosso curso que vai te ensinar desde os fundamentos até as técnicas mais avançadas para o processamento de imagens. Não perca essa chance, o link está na descrição do curso. Para treinar o modelo, eu utilizei redes neurais, alimentando o algoritmo com várias fotos das duas classes de objetos que nós temos, que é o servo e o potenciômetro. Poderia ser qualquer outro objeto pessoal, eu escolhi esses dois apenas para exemplificar, tá bom? E também porque estava mais fácil que para mim. Bom, não vou explicar aqui tintim por tintim de como funciona o treinamento, é porque nós já temos vídeos aqui no canal explicando esse processo. Bom pessoal, aqui na parte eletrônica nós temos dois circuitos independentes. Um é um circuito que move a esteira, que funciona com uma bateria, ligado a um potenciômetro, tá? Para controlar a velocidade da esteira. E um motor DC com uma caixa de redução de 1 para 48. Essa caixa de redução nos dá a força suficiente para mover a esteira. O outro circuito é onde nós temos o servo motor, que é controlado pelo Arduino. E o Arduino recebe instrução do nosso programa em Python através da biblioteca PyFirmata. Então a câmera que está na esteira vai receber a imagem. O programa em Python vai processar essa imagem, dependendo do objeto. Vai mover o servo em uma determinada posição. E essa é a parte eletrônica do projeto. O que é interessante a gente notar aqui, pessoal, é que geralmente quando se fala de automação industrial, aí separação de objetos em linha de produção, na maioria das vezes se utilizam sensores para isso. Sensores para classificar objetos. Porém, com o avanço da visão computacional, as empresas estão enxergando que em vez de sensores, nós podemos também classificar objetos por meio de imagens. Então o que nós estamos vendo é cada vez mais a visão computacional entrando nesse mercado. Bom, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham curtido a ideia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe também seu like. Até a próxima!